Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel, professora de língua portuguesa e hoje eu vou dar uma dica para vocês de verbos. Modo indicativo, nós temos aí o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro do presente, o futuro do pretérito, não é isso? Então vamos nos prender ao pretérito, esses três pretéritos. Qual é a diferença? Você quer ver? Pretérito perfeito, que é aquele pretérito, aquele passado pontual. Como é que você faz para identificar se está no pretérito perfeito ou se está no pretérito imperfeito, que é aquele passado habitual, frequentativo ou durativo? Como é que você faz a diferença entre um e outro? Quer ver uma coisa? Quando couber o ontem, é o pretérito perfeito. Quando couber o antigamente, é o pretérito mais que perfeito. Corri na praia, antigamente corri na praia ou ontem corri na praia? Ontem. Então, se couber o ontem, é o pretérito perfeito. Quando eu falo assim, vendia joias, vendia joias. Ontem vendia ou antigamente vendia? Antigamente. Então, se couber o antigamente, é o pretérito imperfeito. Então, cuidado com isso, é uma dica. Quando couber o ontem, pretérito perfeito. Quando couber o antigamente, pretérito imperfeito. Outro detalhe é o seguinte, perfeito sempre pontual. pontual, concluso, imperfeito, habitual, frequentativo, tá? E o mais que perfeito, só pra não ficar solto. O mais que perfeito é o Rá sem acento. Como assim? Amara, cantara, beijara, em vez de beijará, cantará, amará. Cuidado, é sem o acento. Cantara, amara, beijara. Esse é o passado do passado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem com Deus e até a próxima.